Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra você Onde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra você Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Agora É velho, senão eu não saísse aqui na filmagem Tá muito errada Você não tá fazendo diferente бы não, por ser Mel simultaneous Eu errei, tá? Só pra gravar. Eu errei, tá? Só pra gravar. Eu também errei. Atenção na câmera. Se errar, gente. Foi, foi. Já foi? Tá gravando? Tá gravando. Fica com atenção na câmera, desgrita. Mais uma ilusão... É assim, cara! Não! É a mesma coisa! É por mim, cara! Isso é mais massa, velho! Foi assim, né? É... Não, é porque eu costumo contar assim! Não, porra, é que eu fi. Deixa eu te falar! Da hora que você errar, velho Não tem tanto que sua cara condenar Não, ele faz Não, olha o tom Não, tá legal